Nós vamos nos aventurar. Nós vamos nos aventurar no espaço? Mover mundos? Reconstruir planetas? Alcançar sistemas estelares vizinhos? Nós que não conseguimos sequer colocar em ordem o nosso lar planetário, dilacerado com rivalidades e ódio? De paupirando o nosso ambiente, matando uns aos outros com irritação e desatenção, além da letalidade intencional. E além disso, uma espécie que até recentemente acreditava que o universo todo era feito para seu único benefício. Eu não consigo imaginar que seremos precisamente nós, com nossos atuais costumes e convenções sociais, que estaremos lá. Se continuarmos acumulando somente poder e não sabedoria, certamente vamos nos destruir. Nossa própria existência nesse tempo distante requer que tenhamos mudado nossas instituições e nós mesmos. Como posso ousar imaginar os humanos num futuro distante? Na minha opinião, é apenas uma questão de seleção natural. Se nos tornarmos apenas um pouco mais violentos, imediatistas, ignorantes e egoístas do que somos agora, quase certamente não teremos futuro. Se você for jovem, é bem possível que estejamos dando os primeiros passos em asteroides próximos à Terra e em Marte durante a sua vida. Quando estivermos prontos para ocupar até mesmo o mais próximo de outros sistemas planetários, já teremos mudado. A simples passagem de tantas gerações terá nos mudado. As circunstâncias diferentes em que estaremos vivendo terão nos mudado. Somos uma espécie adaptável. Não seremos nós que vamos chegar a Alpha Centauri e as outras estrelas próximas. Será uma espécie muito parecida com a nossa, porém com mais das nossas forças e menos das nossas fraquezas. Uma espécie devolvida às circunstâncias mais parecidas com aquelas para as quais originalmente evoluiu. Mais confiante, mais visionária, mais capaz e prudente. O tipo de ser que queremos que nos represente em um universo que, pelo que sabemos, está repleto de espécies muito mais antigas, mais poderosas e muito diferentes. As vastas distâncias que separam as estrelas são providenciais. Seres imundos são mantidos isolados uns dos outros. O isolamento é suspenso somente para aqueles com autoconhecimento e julgamento suficientes para viajar com segurança de uma estrela à outra. Nossos remotos descendentes, seguramente distribuídos em vários mundos por todo o Sistema Solar e além dele, serão unificados por sua herança comum, pela consideração por seu planeta de origem e pelo conhecimento de que, sejam quais forem as outras vidas, os únicos humanos em todo o Universo, vêm da Terra. Obrigado, Mãe. Obrigado.